É isso aí, olha, uma idosa passou por um momento desesperador dentro de casa. Ela estava com uma amiga quando foi atacada, gente, pelo próprio neto. É um rapaz violento que toma remédios controlados e seria usuário de drogas. Confira. A senhora sofreu fraturas na face e precisava passar por cirurgia. Ela estava mal, porque desde aqui a gente viu que já tinha quebrado tudo o rosto dela. As duas estavam juntas quando o neto passou a agredir a própria avó. Ele chegou a usar pedaços de pedra no ataque. Ele veio de volta com a pedra na mão e deu com a pedra nela. Ele não deu com a mão. O jovem que agrediu a avó tem 28 anos. Já era madrugada, passava da uma hora da manhã, de acordo com vizinhos, quando o rapaz voltou aqui para a residência da avó. Ele conseguiu invadir a casa, estourando o telhado e tendo acesso a ela por essa parte do banheiro. Chegando aqui na cozinha, ele provocou uma verdadeira quebradeira. Órfão de mãe, o jovem mora com a avó há cerca de 20 anos. Segundo informações, ele faz uso de remédios controlados e seria usuário de drogas. Pois é, né? Mas aí agora vai ter o tal do laudo médico que vai dizer, vai justificar, entre aspas, essa ação desse jovem. Ele foi preso, mas não sei, não sei se vai continuar detido, né? Poderia ter tirado a vida em estado grave, né? Que ficou essa idosa, foi agredida pelo próprio neto. Fraturas no rosto, esse rapaz que seria usuário de drogas. E hoje nós vamos...